de coisas dela sim você vai lá e paga um atendimento de uma garota sensacional você chega lá e não olha nem na sua cara aí de repente você sai com uma menina que não é tão sensacional mas é da hora eu vou falar levei meu filho na zona tirei a virgindade do meu filho geralmente dezoito levei geralmente são os pais que padrinho ele comeu as amigadassos de graça não levei ele no puteiro de um amigo meu que é dono de um puteiro na verdade esse meu amigo falou assim é quando você fizer 18 anos eu vou te dar uma puta ele meu filho fez 18 anos aí quando meu filho ficou sabendo que eu ia na puta ele falou eu vou eu vou eu vou porque ele falou que ia me dar uma puta eu vou eu vou eu vou aí chegou lá tipo tinha uma menina lindinha que ele tinha achado super ixi ele já comeu a primeira e se apaixonou aí não aí pegou a menina lindinha a menina iiii a menina chatona como que ela fazia? aí pegou uma outra sabe tipo não querendo falar mas ela não era assim tão linda que nem a outra mas ela tava meio mas ela era tipo ela era bonita ela era bonita vamos dizer que a outra era nota 9 e a outra era uma 8, 7,5 mas assim tô falando de padrão de beleza mas a outra é uma graça deu maior atenção uma graça deu uma bombada mas foi tudo bem que não sei o que não sabia lá então não é só isso é um filho não é isso é louca cara calma calma só foi esse bagulho você levou seu filho no puteiro e acabou ele levei levei aí ele subiu com uma garota que o meu amigo deu aí deu um tempimento pra ele acho que foi até de uma hora né amor mas ele desceu rapidíssimo aí desceu rapidíssimo aí desceu rapidíssimo na sonda aí já ele maior pressão já ficou oriçado que já queria outra aí eu falei pra ele ele falou assim ó beleza eu ainda mais paga meio a meio aí eu falei pra ele ó eu acho muita pressão meu sumi com duas garotas no mesmo dia ele tava cheio de vontade de meter tipo tava tava mas ele perdeu mas tipo assim seu filho é suavão? ou ele tava esperando pra comer a puta? não ele tava ele tava tava no fogo mas eu acho que ele não tinha ele tava pra ele ele tava o que? ele tava meio nervoso acho que ele não tipo assim imagina ele te contou? vou levar isso sua mãe tá esperando você comer a menina hoje é sua mãe vai ver uma amigazinha minha mãe tá cheia da amiga hein aí meu amigo chegou e falou pode escolher aí tô brincando viu aí ele já ficou desesperado lá escolheu lá a garota foi lá atrás dele vai lá vai lá e você? você contou pra ele? também mesmo ele contou depois como foi? aí ele voltou aí ele pegou tudo de graça? é lógico aí ele pegou voltou aí até o dono da pote não sabe e falou já já aí ele falou é sério eu já meti uma vinguezinha eu também segura aqui eu tava com minha mãe que eu já tô recordando bem que é sua vida e o bagulho ai ele falou ajuda eu não é como é que o que? ele falou ah mas aí ela ficou de patria ai 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 mas aí ela não ficou de patria ela tava em cima tava na hora ela tava em cima tava da hora mas porra ai ela ficou de patria carai que bagulho doido carai que bagulho louco que mãe da hora né tio é é ele tá comendo todo mundo agora tá comendo geral agora é mesmo e aí a gente conta tudo baixou o aplicativo lá agora tindersão badu 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 e aí ele usa sua outra casa lá ou nunca usou sem esquema acabou que o senhor tá comendo a parte velha gostosa ele tá ganhando é é é não 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 cara que da hora que história gostei cara vamos mudar totalmente de assunto agora vou falar sério aqui deixa eu te fazer uma pergunta tirando você falar pra mim que vai falar que você tem filhos então sua preocupação maior é com eles mas eu quero saber assim o que te traz medo pode ser uma parada sei lá sobrenatural sei lá uma parada que você viveu doido eu quero saber o que te traz medo ou alguma insegurança financeira ou alguma sua filha não eu acho que o que me traz medo é é bom não sou uma pessoa de ter muito medo não gente mas eu acho que eu eu tenho um pouco de pressa sabe então ansiedade é eu sou uma pessoa muito ansiosa então o que me traz medo talvez seja isso sabe tipo essa minha pressa eu fico eu quero fazer tudo eu fico enlouquecida que eu deixo todo mundo louco perto de mim também